Aí galera, que transtorno pra descer esse Camaro aí, não tem forcliffe, não dá nem pra empurrar pra baixo Porque tá quebrado ali ó, as duas rodas Vamos ter que puxar ele, aqui ó, com a Dodge Ram, ele vai ir puxando pra baixo É galera, não é mole não, se tivesse uma forcliffe era barbadinha, mas não tem Esse outro aqui não tem jeito, esse outro aqui vai ter que ser com forcliffe Vai ter que ser com a empilhadeira esse aí ó, se você puxar vai arrebentar meu treino com essa roda aí É dose, então agora ele vai puxar com a Dodge ali ó, vai ir arrastando pra baixo, só quero ver É dose, americano Fala meus inscritos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal Como vocês viram aí, acabei de entregar o Camaro aqui em New Jersey Tô abastecendo aqui em New Jersey Vou mostrar aqui quanto é que tá o preço do diesel Então, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhem Muito obrigado pelo carinho de vocês, por todas as mensagens que vocês me mandam Então, isso é gratificante e me emociona e me motiva a fazer mais vídeo pra vocês Então galera, eu tô aqui no Aya, que é um posto muito conhecido nos Estados Unidos Então, tamo abastecendo a bruta aqui Olha aí Tamo abastecendo, agora falta só essa encrenca aqui, que é aqui em Delaware Cerca de uma hora daqui Como vocês viram, como eu falei, aquela Dodge puxou de arrasto o Camaro Nossa, fiquei até com medo galera Esse tipo de coisa eu não gosto de fazer porque dá prejuízo E ainda quase me quebrou a rampa de alumínio ali, ó Eu vou até rever um trincado que tem naquela rampa ali Pra me ensoldar É dose galera, eles não querem nem saber Deixa eu mostrar pra vocês quanto é que tá o diesel aqui Aqui em New Jersey Tá barato galera, aí ó R$4,77 o diesel aqui em New Jersey Então eu parei aqui só pra completar Ó, pai, ó a bomba Olha aí na direita aí, ó Uma revenda da John Deere Olha aí a John Deere nos Estados Unidos da América galera John Deere, ó, que tem de trator pra vender ali, coletadeira Primeira vez que eu vejo uma loja da John Deere aqui Falando em trator galera, eu trabalhei em Canoas, Rio Grande do Sul Na loja, na loja não, na fábrica, na fábrica também não Na montadora da Massa e Ferguson, a GCO Trabalhei no setor de usinagem Então um abraço a toda galera lá de... da GCO de Canoas E quem já trabalhou na GCO Manda uma mensagem aí no final do vídeo Então um abraço a todos vocês aí galerinha Já trabalhei em diversas empresas galera Inclusive tem um vídeo aí que eu falei algumas das empresas que eu já trabalhei Eu estou em Nova Jersey, New Jersey galera Cidade dos rodeios, tem bastante rodeio aqui Inclusive se eu virar a câmera aqui, ó Vou passar por um local aqui onde tem frequentemente Tem rodeios É uma cidadezinha bem bacana Tem alguns lugares decorativos com boi e cavalo Mais à frente aqui vai ter um local onde tem rodeios Primeira vez que eu venho pra cá É mais pro interior assim de New Jersey Vamos dizer assim Vocês podem notar uma coisa bem comum aí nos meus vídeos É esses locais Onde as casas são gigantes O pátio é gigante Olha os gramados na frente Embora, claro, nessa época de inverno Tá tudo seco Mas vocês notam aí As casas são muito grandes Os pátios são grandes Não tem cerca Uma ou outra que tem uma cerca por causa do dog São bairros bem bonitos Realmente nos Estados Unidos inteiro tem bairros muito bonito, galera É de encher os olhos Mas você não vê ninguém na rua Pode ver nos meus vídeos aí Contar nos dedos, galera Quantas vezes vocês viram alguém caminhando na rua Andando de bicicleta, andando de skate, de rollers É muito raro Vou passar agora pelo centrinho Dessa cidade de Nova Jersey Bem bonitinho o centrinho Deixa eu virar a câmera pro outro lado pra vocês aqui Centralizar Olha aí Muito bacana, galera Um trio de trem Olha aí o padrão das casas Outra coisa bem comum Bandeira americana na frente das casas Algo bem comum entre os americanos Deveria ter no Brasil, né, galera Olha aí Que legal Olha esse prédio da esquina aqui Não sei se vai aparecer aí Mas ele tem inclusive um relógio na entrada Olha que legal Muito bonito, né, galera Realmente os Estados Unidos é um país gigantesco, galera Gigantesco Vocês não tem noção Do tamanho que é os Estados Unidos Tudo é muito grande As casas são grandes As partes são grandes As estradas Tudo é muito exagerado Vamos dizer assim Olha aí um cemiteiro americano Na direita aí Cinco minutos aí pra entregar o Mazda X5 Aqui é a direita, ó, galera Uma placa ali, ó Counton Rodion Aí que eu falei pra vocês Que seguidamente tem rodeio Aí, ó Olha aí uma Dodge com uma lancha, ó Uma Dodge de 2.500, ó Olha aí, galera Aqui é Wilmington, Delaware Então já falta três minutinhos aí Pra entregar esse Mazda X5 E a gente já fica vaziozinho aí Pra carregar e subir de novo Pra algum lugar Aqui já é um outro padrão De casinhas mais simples, ó, galera Vocês sabiam que por lei aqui nos Estados Unidos Você tem que manter o seu pátio limpo Você não pode deixar aquele matagal Por isso que Você vê as casinhas com o gramado cortadinho Tudo muito bem limpinho Tô meio perdido aqui, galera Onde está aqui? É isso aqui Total Car Logistics É aqui dentro, galerinha Nossa, o portãozinho apertado ali pra entrar Mas é aqui Essa monteira de carro aí Mas eles vão ter que se virar com a forklift Pra tirar a escada Não é fácil, meus inscritos Parei aqui, ó Pegar um cafezinho E uns bolinhos É tipo um bolinho de batata Olha que loucura, galera Olha aí Tá nevando, ó Os floquinhos bem fraquinhos Ó, tem mais um trailer aqui, ó Parado pra abastecer ali Mas não é o meu Vou carregar dois carros em Baltimore Abaixo de chuva, galera Tá batendo água em Baltimore Nossa Só porque eu botei uma roupinha Botei uma roupinha limpinha Vai virar em água agora Então é isso aí, meus inscritos Vou ficando por aqui Foi um vlog um pouco mais rápido hoje Se inscreva no canal Deixa um like Compartilha com a galera do trecho aí Meu grande abraço a todos vocês Meus agradecimentos a todos vocês Que mandam mensagem aí Que curtem os meus vídeos do meu canal Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí Tchau! 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 Tchau!